Bem-vindo, mamíferos das tetas suculentas, vamos para a sexta MD-10, olha que beleza, até agora, 4 vitórias, 1 derrota, a última partida que aí com o meu mestre Zugor, hashtag God, gostaria de chamar atenção para vocês, para uma coisa, se vocês acreditam que o Dash pode ser um monstrão no YouTube, curte os vídeos, compartilha, chama os amigos para assistir, participa das lives, se você quer entrar em contato comigo, me segue no Twitter, Twitter, ok? Turtle King, Turtle King brother, vamos lá, boa tarde queridos, como vão? E vamos interagir, vamos comunicar, eu gosto de bater papo, eu gosto de bater papo, meu FPS está caindo, está chegando a 117, 116, eu jogo com, eu tenho monitor de 144 reais, geralmente eu fico com o FPS travado nos 150, mas como eu estou gravando junto, ele consome um pouco de processamento, estou gravando direto no OBS, aí é um pouquinho bad, mas não é ruim, não é ruim aquele negócio tipo, ah, não é que negócio, ah, porque eu estou com 30 FPS a menos, eu vou jogar um lixo, já jogo um lixo normalmente, e ainda ganho algumas partidas, está tudo bem, é opacidade, o que mais? Posso jogar em outras coisas, se vocês quiserem. Sell, eurem mobil Batemplicas, aqui eu vou proteger. Quase que mina mina está com opacidade tão louca, cature o objetivo? Cature o objetivo, cature o objetivo, simetra atauRO Ah, Blizzard, ah, Blizzard, cara, Cara, na moral Boa, boa Não vou tirar minha torretinha não, tudo bem Não vou tirar minha torretinha não, toma ai Macaco Caramba Meu headshot de uma CRY Punish Ah, é porque a mira do TORB Ela está customizada eu acho Hum Ela está um pouco mais clara que o restante Oh meu Deus Nós todos agradecemos queridos Esse é o mapa É o pior mapa pra TORB Ever de todos Incluindo todos os mapas Payload, é o pior mapa De todos Não tem motivo Vou trocar Qualquer coisa eu vou trocar Porque Pra mim é o mais difícil E olha que eu tenho, sei lá 380 400 jogos de TORB Não sei o que estou dizendo Eu sei o que estou dizendo Não vai para o agressivo Não vai para o agressivo A moral velho Pra que isso Pra que isso A gente está com um ponto Pra que isso Eu pergunto Tipo Temos um teleporte Aqui Tô sem chocada Tô sem chocada Tem uma armadura aqui Vou pegar um sponge aqui Tracer Boa Temos dois picos, vamos They're purple They're purple Boa Tá na pet Acabou restando ali Tem ult Na ult Eu não consegui ultar Porque Ult do Ryan Tem armadura aqui Macaco, pega Olê Olelê Vem Fire Strike Tem um ult Tem um ult Se explorar no ponto É nosso Caramba Essa coisa está com uma Uma mirinha chata Hein Perfeito Uma maravilha da engenharia meu querido Tem um ult Tem o Ryan e tem a Mercery Tem mais Tem mais Isso Nossa que bosta velho Na moral Na moral na moralzinha Na moral na moralzinha Tomei um Tomei uma Fortalecida ali Tem mais Uh Cara Esse metra dps não vai cooperar velho O que velho eu tô Simetra põe gerador de escudos Shield generator Ok Ele é forte ali não vai resolver Porque vai voltando um por um e vai caindo dentro do bololô deles Ok Com gerador de escudos A gente consegue colocar até 350 de life Na Nenhum personagem Thor O Zeny por exemplo Sei lá Jogo de platinas com diamantes Jogo de platinas com diamantes Jogo de platinas com diamantes Caramba Eu tava jogando com mestre Não mestre Perdi uma e caí com platina e diamante Beleza ele tá pensando mal de mim O que você tá falando Esse Torb está afundando o time Mas não é verdade Roda do 2 Roda do 2 Capture Objetivo Vamo lá Simetra eu acredito em você É só segurar o mouse em 1 E sair comendo os inimigos É só Segurar O mouse em 1 Só fez comendo os inimigos 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 Boa time Para que lutar contra o seu destino Queridos Point Vietinha tá armada Posicionada Xixi Não sei porque que a Ana tá ali até agora Tá engraçado Obrigado Churizinho da Ouriça Godou Conhecem o verbo Godar querido Quando você é God Eu Godo Tu Godas Ele Goda Nós Godamos Vós Godais Eles Godam Opa Acabei tomando Fire Striker Boa inútil hein Boa porquinho Boa macaquinho Não Não Teleporta Man Shield Generator Por favor Na próxima Então você está no top Por favor Monque Eu coloquei para a Ouriça Eu coloquei para a Ouriça Claro Bologinho 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 Minha torre Vou tentar Fortalecer Fortalecer Aqui Na esquerda Na esquerda Deu Ryan Deu Ryan Deu Ryan Deu Ryan Que assim Invariavelmente Não resolve Invariavelmente Não resolve Invariavelmente Não resolve Os caras gastam ultimate Vem a 3 Você gasta a bombita dela Vem a D.Va Gasta autodestruir E não resolve Soldado High Ground Soldado High Ground Soldado High Ground High Ground Vem a Punish Bolo Bolo I saw you Get out Get out Get out of my lawn I mean I mean Get out of my point Queridões Eu comprei Camisetas Do Jogo Como Ogro Eu comprei Camisetas Do Sindicato dos Torbis Eu vou pra BGS Vês que vem Tá? Outubro tá aí De 11 a 15 Vou estar na BGS Quem quiser Encontrar comigo Combina comigo pelo Twitter Velho Vou usar camisetas Do Jogo Como Ogro Todos os dias Camisetas são lindas Camisetas do Sindicato dos Torbis Quem gosta aí do gameplay Bem feito Um gameplay bacana de Torb É nóis Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Arada 3 Captura o Objetivo Eu vou colocar Opa Onde é que eu vou colocar o escudo? Eu já coloco atrás Boa Coloco atrás Já vou martelar Ih, o ilúcio mais loucão, velho Olha o cara, Best Torb SA E aí, Des, depois dá uma olhada no perfil Ok, alguns dos meus amigos Mudou, velho, o nick Para Best Torb SA Bom, veio de gracinha Né, veio de gracinha com a Farah Vamos, vamos então, cadê Veio de gracinha com a Farah Não estou de brincadeira Não estou de brincadeira Não estou de brincadeirinha Não estou Não brinco em serviço Não brinco em serviço Junkrat behind Junkrat behind Que bosta Não cheguei a usar o missil Junkrat behind Essa bombinha é muito forte Melhor shift do jogo A Blizzard deu o outro, né? Para ele Oh, shit Galera, why you pick... Aí fodeu, velho Aí fodeu Aí fodeu Aí a gente caiu a bunda A gente estava com... É... Eu nem vou, nem vou continuar, velho Os caras trocaram para Widow e May Os caras trocaram para Widow e May Estava, tipo, estava indo bem Estava indo bem Estava indo bem Os caras acham que Widow É... Countera a Pharah Eu nem sei Eu acho que eles... Cara, não tem a base Eles não sabem Eles não... Ah, brincadeira Não countera, velho Não countera É fácil quebrar a visão da Widow E matar a Widow Mesmo estando de Pharah Enfim Carregar batatas, né? Como dizem Nem Moisés Nem Noé carregou tanto animal Nem Noé carregou tanto animal, velho Nem Noé carregou tanto animal Meu Deus do céu Aí até desanimei, velho Tinha trocado para o soldado Ah, vou dar um counterzinho na Fara Só... Né? Deixa, deixa Deixa jogar de simetro Não tem problema Mas aí... Complicados Complicados Né? Se eu não me engano Fiquei com todas as medalhas de ouro De Torb É isso aí Mais uma derrota na MD10 Não pode ser Não pode ser É isso aí, queridões Animazinhos de teta Se gostaram, deixa o like aí Se não gostaram Deixa o like também Foda-se Beijo, deixa Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON